Agora, do dela, vamos passar para o Vasco, que está fora da sua americana. Primeiro jogo, fez toda a diferença, né? É, a LDU venceu, né, na ida, lá na altitude, e ontem segurou a vantagem. Ai, tu comprei, ó. Na altitude de Quito, 3x1 para a LDU. Aí todo mundo fala que na altitude o time da casa joga com vantagem. É, o Vasco provou ontem que é isso mesmo. Foi para cima da LDU jogando no Rio. E no Rio, é nível do mar, né não? Não. Um cara jogou muita bola em São Januário. Esse aí, ó, o Thiago Galhardo, ex-coxa. E aos 41 minutos do segundo tempo, Andrés Rios passou gol do Thiago Galhardo. Mas o Vasco fez o gol, que foi o de despedida. O Vasco deu adeus à sua americana. Caiu de pé, né? Aham. Grande campanha.